Cobrança autorizada, partiu Diego Renan pra bola, grande defesa de Danilo! A bola foi forte no canto, o goleiro da Chapecoense se esticou todo, mandou a bola pra linha de fundo e é escanteio pro time da casa, escanteio que Thiago Real já vai cobrar e ficou com a bola. Aí o Kleber Santana, pressão ali do Vitória, recuperou a bola do time da casa, pintou o cruzamento, passou da bola o Guieza! O Guieza entrou na pequena área, grande jogada ali pela esquerda do time do Vitória, mas não chegou a tempo de empurrar a bola pro gol. Tá aí o replay, o Guieza chegou em posição legal ali, a bola passou direto e o Sérgio Manuel não quis saber de brincadeira, tirou de dentro da área. Ali na disputa de bola, melhor pro Diego Renan que afastou pra frente e já deu um passe pro Marinho. Aí a bola é pro Dagoberto, limpou a marcação, pode pintar o chute pro gol, pra fora! Teve a chance o Dagoberto, tava de frente pra marcação, poderia seguir com a jogada na linha de fundo, cortou bonito pra dentro, deu mais um toque na bola. Bateu, bateu ela, foi por cima. Tá ali o Lucas Gomes, tem a possibilidade de ligar a jogada com o Bruno Rangel. Silvinho já passou de Bruno Rangel pra Silvinho, pintou o chute pra fora! A jogada foi muito bem feita, o Bruno Rangel veio receber a bola na entrada da área, passou pro Silvinho na esquerda. Olha só, ele pegou ali, emendou de primeira, a bola subiu, assustou ali a meta de Fernando Miguel. Chegou muito bem, grande jogada da Chapecoense, Alain. Mas chegando bem, sempre com o Silvinho aqui pelo lado esquerdo. Vamos chegando a marca de 44 minutos do primeiro tempo. Olha o Chiesa, pode pintar o gol do Vitória! Vitória, tira a bola, travando ali o Sérgio Manuel! Quase, quase o primeiro gol do Vitória na partida, o Chiesa conseguiu ganhar ali na disputa. O Sérgio Manuel foi providencial, ajeitou de coxa. Vai pra cima da marcação do Gimenez. Aí Chiesa contra Gimenez. Mais atrás, Amaral, pode pintar o chute pro gol. Bateu o Amaral, tira! Danilo! Era uma grande jogada ali, o Amaral bateu forte. A bola, tudo bem que foi em cima do goleirão da Chapecoense, mas ela foi com um veneno ali. Colocou pra linha de fundo e acorda a torcida do Vitória no Barradão. Tá aí o chute do Amaral. O goleirão não quis saber de nada, colocou pra linha de fundo. Dá goberto, o Marinho se mandou pelo meio. A bola com o Marinho, invadiu a área, vai pintar o gol. Ainda o Marinho, chutou! Grande defesa de Danilo! Danilo! O Marinho deu uma carreira no meio de dois, invadiu a área, brigou pela posse de bola, bateu ali. E o goleiro fez uma ótima defesa. Aí o Chiesa, na marcação dele, o Gimenez. Mais atrás, Diego Renan. Ainda Diego Renan com a bola, conseguiu bem o drible. Diego Renan rolou pra trás, Chiesa bateu de esquerda! Dagoberto fez o desvio e passou muito perto do gol. Olha o replay da jogada. O Diego Renan toca pra trás, o Chiesa tocou de esquerda. Quase, quase o Dagoberto faz o primeiro do Vitória no Barradão por pouco. Jogou na área, buscando o Marinho. Marinho desviou de cabeça! Na trave! A bola foi lançada direto da cobrança de lateral. Pingou dentro da área e o Marinho raspou de cabeça e por pouco. Aí o Arthur Maia, primeira participação no jogo. Buscou ali o passe pro Silvinho. Aí o Arthur Maia conseguiu um ótimo passe. Aí o Sérgio Manuel, bateu de esquerda! Gol! Da Chapecoense! Ele é volante, tá improvisado na lateral esquerda, mas chega o ataque, meu amigo. Sérgio Manuel, de canhota, mandou no canto de Fernando Miguel. Agora a Chapecoense tem um. O Vitória tem zero. Tá aí o grande chute do Sérgio Manuel. A bola que com um pouco ali na frente do Fernando Miguel. Já já o Jorge Alain completo. Olha o Marinho ali. Aí criou a jogada, pintou o chute! Gol! Do Vitória! Gol dele! Do artilheiro! Marinho! Agora 11 gols na temporada! Recebeu a bola na intermediária. Limpou a marcação e bateu forte no ângulo, sem chance alguma! Pro goleiro Danilo, o Marinho não deu nem tempo da Chapecoense comemorar o gol. Fez o gol e não comemorou ainda o Marinho. Buscava a jogada. E apostou corrida agora. É chance, tá livre! O Lucas Gomes invadiu a área. Fernando Miguel saiu! O Fernando Miguel faz a defesa! Aí Arthur Maia bota a bola na área. Lance de perigo! Gol! Da Chapecoense! O zagueiro artilheiro, William Tiego, chegou ali dentro da pequena área e mais uma vez na segunda partida seguida dele. Fazendo gols pelo time catarinense. Ninguém alcançou o zagueirão ali dentro da área. Dois para a Chapecoense. Um para o Vitória. O Arthur Maia faz um bom passe ali para o Josimar. Chegou de carrinho, ajeitou. Olha a jogada da Chapecoense. Vai pintar o gol do Bruno Rangel! A bola passa muito perto do gol de Fernando Miguel e não entra. Olha a jogada. O Bruno Rangel não costuma perder daí. Deu a cavadinha. A bola passou perto ali do gol. Assustando o goleiro Fernando Miguel. Primeiro futebol clube, o melhor time é o seu. Aí cobrança autorizada. Thiago Real na bola. Ela viajou para dentro da área. O Ramon vai de cabeça. Colocou para dentro da área. Tira com a ponta dos dedos o goleiro. Leandro Domingues tentou jogar para dentro da pequena área. E é escanteio para o Vitória.